Música Música O amor será que foi em vão Os sonhos e planos Então diz Diz que não vai dar amor Bota Seu Perdeu Não tenho culpa se tem um beijo Que é só pra mim Não tenho culpa se tem um beijo Não tem culpa se tem um beijo Não tem culpa se tem um beijo N grave E aí, todo mundo? Vamos lá! 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 Não acredito que você perdeja Para mais ninguém Se melhora depois que a gente se solta Ou me faz parte Então por que eu tô aqui? E o que não pode ser se eu transformar? Se foi delícia por fim da semana Não perdi você nem ia embora Muda pra minha vida E me ensina a pegar um rio Uma cara de sofrer A vinha me as suas correntes Só o seu amor Se eu vou te ver E eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar Uma cara de sofrer Muda pra minha vida Que vim se abertar comigo Amém. 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 Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia E você dizia Baby, I love you Baby, I love you Essa canção é aí no nosso baú 3 Vocês estão preparados para o baú 3 ainda esse ano? Porque nesse DVD vem um monte de coisa linda Quem já viu o feat maravilhoso do Seu Desejo? E do líder, Wesley Sapadão Quem já viu? Faz barulho para a galera que dança aqui Que dançado ninguém quer, né? É, como é que você chama, amor? Oi, Ana Oi, Ana, como é que chama o grupo? Cassart Cassart, amei Deixa eu ver quem mais está tudo aqui, tudo bem? Como é que você chama? Tony Tony Breno Breno Duda Duda Tem mais para cá? São vocês? Posso chamar essa canção? É superficial? Então vamos Comigo, galera do Cassart Vamos embora Seu Desejo Vem, Sapadão Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz Vem, Tô Vem, Tô Agora nos direto ao sol A gente só se sente E o dia me faz Depois vai pra mal Pro seu lado Eu tô cansada Pensando a ver Música É lógico que é, daqui a pouquinho tem um amor pra vocês E aí? Vamos Música Com certeza foi E eu já não consigo mais sorrir Só penso em você E eu não vou a gente ter a frente A gente tem Música 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 Apesar de uma voz. 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 Apesar de uma voz.